Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, sento, sento por não vir Bigode fininho, oi, sento, sento gostosim Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Então vai, bota tudo em mim, soca tudo em mim Vou passar minha xerêca de tu empurrar no grelho Desce com carinho, subo com carinho Desce com carinho, subo com carinho Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Vou ficando de 4 guimac, seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, sento, sento por não vir Bigode fininho, oi, sento, sento gostosim Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho Abra a perninha, então abre a perninha Abra a perninha, abra a perninha Abra a perninha, abra a perninha Abra a perninha, não se assusta, vai moleque Então pega a visão, tá passando na sua rua O peruzão tá vindo aí O peruzão tá vindo aí Aba a perninha, aba a perninha, aba a perninha Aba a perninha, aba a perninha O peruzão tá vindo aí Aba a perninha, aba a perninha, aba a perninha Aba a perninha Vou ficando de quatro guimar que seu gostosinho Vou ficando de quatro guimar Seu cabelo tá loir, cê é do céu do puno vir Bigode fininho, cê é do céu do gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho Então vai, bigode fininho, soca tudo no grelinho Aê, diretamente da favela pro mundo Guimarquês Guimarquês Guimarquês